Cheguei! Saló, viu, pra vocês aí do outro lado da tela. Agora estou de férias. Ah, hoje é dia 30, amanhã. Não, é, é, isso aí. Eu começo minhas gravações aqui. E, tararararararam, faço todo ano, mas até finalzinho de janeiro, até depois de São Sebastião, que eu vou aproveitar todas as oportunidades, por aqui mesmo na praia, gravando, filmando, já. Vou trazer muitas novidades pra vocês. Vocês vão ter lives todos os dias. E eu de férias. Vocês já pensaram que coisa maravilhosa? Gente, eu tenho tanta novidade que se eu for falar tudo, nós vamos até dia 1º. Como hoje é 30 e o guarda tá passando aí, pipi, 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 que ele fica vigiando a casa. Então, eu não posso ficar estendendo muito, que eu não posso mandar ele parar de passar na rua também. Então, é, uma delas, eu não vou deixar, hoje eu não fiz ao vivo, falei que talvez até entrava de madrugada, poderia ter entrado hoje e tal, mas eu não quis porque o Flamengo tava jogando também, eu fiquei na minha. Mas soltei o vídeo, soltei a estreia, tá legal? E estou fazendo essa aqui já também para amanhã, que eu acho que é um vídeo de 20 minutos, é o essencial. Mas como eu tô demorando muito, assim, como eu tô nas lives ainda, eu tô soltando estreia. E vocês vão ter muito engajamento. Eu quero falar com vocês o que que está acontecendo com a YouTube, com os amigos que embolou tudinho agora, pum, em dezembro, e que não estão deixando, assim, durante o ano, não estão tendo aquele tempo de lá, de tal. Ah, não, que eu tenho que trabalhar, que não sei o que, tira uma horinha, chegou em casa, vai lá, faz sua hora. Segura aí teu horário, mano, pra você não ficar nessa aí, de com medo de perder as horas, de não sei o que. Porque eu falo assim, mas eu vejo as minhas aqui, olho a analista, outra coisa, conteúdo, tá, analista, direitos autorais, procure ver tudo no seu canal, que você deve dar essa olhada. Porque nós estamos em fase de mudança. Ontem eu falei pra vocês que tinha chegado o boletim, informativo para o criador, chegou pra mim. É sobre os anúncios, tá, as mudanças nos anúncios, que já começa a valer 2024. Cara, é o ano que o YouTube mudou tudo, vocês nem imaginam, porque muitas vezes, muitos sabem, muitos sabem mais do que eu pra ensinar. Eu sei, né, que na fonte que eu vou lá, também eles me ensinam. Mas muitos não estão nem aí. Então, eu quero dizer, faz live, faz vídeo, faz vídeo shorts, falar nisso eu tô devendo vídeos shorts, eu tô na Carmélia, não fiz vídeo shorts, eu não sei pra onde meus vídeos shorts estão aí, não estão exportando. Serão. Então, aqui, deixa eu te falar, vou fazer na rua, vou mostrar os pontos turísticos, vou mostrar aqui o meu bairro, praia, que eu amo praia, eu já falei. A partir do dia 1º de janeiro, época de festa. É complicado, mas onde não tiver um som que dá direitos autorais, tá? Porque os vídeos shorts vai poder ter músicas, sim. Todos nós sabemos que 45% é do detentor da música, dos shorts. Os meus não tem porque eu não faço muito vídeo shorts com música. E os que eu fiz também sumiram. Eu acho que eles gostaram muito, né? Não sei não. Então, desde já, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu preciso de inscrito, eu preciso que você se inscreve, que você peça alguém que se inscreva, que alguém que tá sentado aí do seu lado, que tá com o celular na mão, deixa o like aí também. Não tem problema, você não vai querer nem ver o programa, mas deixa o like. Estamos aqui, estamos na Twitter, estamos no Instagram, estamos na Facebook Live, estamos na parceria com a Shopping da Google, entendeu? O nosso trabalho é esse, e eu faço essa paradinha, essa pausa, porque na hora da pausa também sempre entra um anúnciozinho, tá? Então, eu penso assim, pra falar. A pausa. Por que você vive falando comigo, o meu pagamento não cai nesse mês, só cai no mês que vem, só cai no outro mês, só cai no mês tal, no mês tal, no mês tal, no mês tal. Nosso mês é fechado com 28 dias, não é? Isso aí. 28 dias, fecha o mês. Correto. E nesses 28 dias, é o tempo suficiente pra você produzir. É o que eu faço aqui todo dia, eu faço live, eu faço vídeo, né? Teve dois dias aí que eu não fiz por causa dos direitos autorais, Teve um dia que eu perdi duas horas de live também, não tô esquentando a cabeça. Eu já ganhei muito mais depois disso aí, tá? Então, aqui, preste bem atenção no que eu vou falar e vou mostrar pra vocês. Hoje é dia 30. Por que que eu falo? Amigos? Ah, as pessoas aqui no YouTube não são muito... Fãs de Carmela Nunes não, mas na rua o povo é. Isso é crimininho cativa. Tem muitos aqui que gostam de mim, que me amam de coração, mas a maior parte aí tem um pouquinho de pé atrás comigo assim. Não sei por que não. Chegou depois de mim, mas me olha assim. Sempre. Mas isso que é bom, a crítica sempre vem, né? Tem muitas amigas aí que eu amo, que eu gosto, que estão comigo aí desde o início e... Chegaram depois também. Então, deixa eu te falar. E mostrar também. Falar e mostrar. Tô fazendo assim que eu tô com a língua toda suja e batalha. Não tem vergonha de falar, não. É isso mesmo. Eu fui... Passar... E você passou, tirou meu batal toidinho. Então, deixa pra lá. Olha só. Eu... Quero falar pra vocês, porque quando eu falo, as pessoas têm raiva de mim aí, é porque quando eu falo, é porque eu falo assim, gente, trabalhem. A Google, ela nos dá essa oportunidade. Certo? Eu já estou aqui um bom tempo. Tem quem chegou primeiro do que eu, sabe mais do que eu. Tem aqueles que estão chegando hoje, tem aqueles que chegaram ontem. mas quanto mais você puder trabalhar e fazer o melhor, você não vai se arrepender. Tem outros que já estão aqui há muito tempo que chegam pra mim, ah, mas tem quatro, cinco meses que eu não recebo. presta atenção. Eu não... Vocês sabem que houve mudança, não sabem? Temos que atualizar tudo, tudo tá sendo atualizado. Eu atualizo tudo, poxa. Ah, sou corotonei, não, atualizo tudo. Eu sou toda atualizada. É, comigo não tem esse negócio não. Tempo ruim não. Quando tem tempo ruim também, ele vai passar. Tá? Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Vou mostrar. Hoje é dia 30. Não é isso? Se liga aí. Vai no gravado hoje, né? Não vou falar amanhã, que eu tenho mania de falar amanhã. Eu não sei que hora que vai dar. A capa já tá pronta. Cadê, 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 cadê? Ixi, chegou um e-mail pra mim aí. Agora eu vou ver meu e-mail. E-mail, e-mail. Atualizações do Google. Entendeu? Depois eu vou lá. Mais atualização. Ó, já. 2024 tá chegando. E depois que eu gravar, vou... Amanhã eu atualizo. E... Aqui, ó. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é que é o estúdio aqui, gente? Você se perdeu? Aqui. Eu, quando saiu, eu cheguei aqui e falei, olha, agora mudou, onde mostra. E eu não tenho vergonha de mostrar, porque eu falei pra todo mundo e fala aqui todo dia que eu não trabalho só por 100 dólares. Hoje é 30. Então, dia 13 vai fechar. Até dia 13, tá. Pro Natal aí, eu já vendi muito, eu já fiz muita coisa e você também. Só não faz se não quiser. Então, você dá uma olhada aqui, ó. Você tá vendo? Que jeitinho, bonitinho aqui, ó. Tá vendo aí? Já bateu. Eu vi hoje que eu vi. Eu já tenho 100 dólares. E tem gente que tá lá ainda com os 10, com os 11, reclamando, fazendo live o dia todo. Mas não tá fazendo, não tá vendo isso aqui, não tá lendo, ó. Ó, isso aqui não tinha nada disso aqui, ó. As formas da gente ganhar dinheiro, que é tudo ativado. Eu tenho a monetização dos shorts, tenho as outras monetizações, tenho as ferramentas, tenho tudinho. Pega aí, lê, vai. Vai uma analista, por favor. É para o seu bem, pra depois você não falar que o YouTube não dá nada, que não dá, que você tem que arrumar um trabalho. Aqui já é um trabalho, eu trabalho. Certo? A maior parte das pessoas que estão engajada no meu canal, são gente do Twitter, do Instagram, da comunidade. Porque os próprios do YouTube não tem tempo. Não. Eles querem que um vai na live do outro, um vai na live do outro, um vai na live do outro. Mas esquece que a gente tem um coração. E esse coração que a gente tem aqui, o nosso canal tem, que se chama comunidade. A minha comunidade, eu estou crescendo ela gradualmente, todo dia, não importa. Eu boto lá, seja lá que for, que seja do bem, que seja do bom, está fazendo um bom trabalho, vai para a comunidade. Porque o que eu quero para a minha comunidade, agora eu vou falar para você, é atrair as pessoas na minha comunidade. Eu quero que você vai lá, que você comente, que você deixe um comentário, que você deixe um coração. Que isso aí é que é o forte do profissional aqui da YouTube. Se você não faz live para membros, se você não faz vídeos para membros, inclusive todos os vídeos, tá? Membro tem direito a ver primeiro, tá gente? Ele já vai ficar não listado lá dentro, antes da estreia dele. Mas você que é membro do canal, já pode ir lá, já pode ver o vídeo, deixar o comentário, deixar o seu like também. Poucos vão, poucos vão, poucos vão. E aí o YouTube agora está marcando aqueles que estão indo. O fã do canal que está indo lá, quando você posta um vídeo. Eu vi pelo meu canal, certo? Porque eu tenho uma amiga em que todo vídeo que eu lanço, ela vai... Ela está sempre lá na comunidade, vendo... Ela sabe que eu posto na comunidade. Não só os meus, como de quem eu acho que é um vídeo interessante, é um vídeo que vale a pena. Dela, de outras pessoas. Então, procure. Escuta um pouquinho, Carmélia. Carmélia não é tão voar nona assim, não. É. Tá? Eles vão me ver na praia, na rua, fazer um vídeo. Então. Parou, analisou? Você já tem o seu... Pra mim, ainda é pouco. Eu vou correr atrás de mais. Ali está o mínimo. O mínimo. Eu quero o máximo. Então, eu vou correr atrás de mais e mais e mais uns... Né? Pra chegar ali. Bater a minha meta é igual bate todo mês. Porque eu corro atrás. Se eu não corresse atrás, não chegava, não. Não chegava. Eu vendo produto... O povo fala mal, gente. O povo fala mal. Fala mal. Fala mal da... Não vou usar o... Daqui eu vendo lá. Fala mal da outra. Fala mal da outra. Fala mal... Mas aqui dentro nós temos várias. Várias. Que prestam serviço a Google. Entendeu? E nós somos funcionários. O dia que você botar isso na cabeça, meu bem, meu amor, não vai ter pra ninguém. Entendeu? É isso aí. Bota isso na cabeça. Ela falou... E realmente... É isso mesmo. Não adianta ficar só sentado na cadeira, fazer umas três, quatro horas. Adianta. Segura as tuas horas. Mas o que adianta também... É a tua comunidade ter um engajamento com o público. O público tem que ir na sua comunidade. Convida aí. Vai na minha comunidade. Eu convido sempre. Passa na comunidade. Aqueles que passam na minha comunidade, eu vou visitá-los. Não é assim que eu falo? Se não passar na minha comunidade, eu não vou. Só vou ver se eu for lá na Twitter, se eu for no Instagram. O canal deles lá... Ficar lá dentro da comunidade deles, eu não vou. Porque eles não vão na minha. Então, vá na minha comunidade. Deixe um comentário que eu estarei retribuindo na sua comunidade também com um comentário bacana. Entendeu? Você vai ser uma pessoa que vai crescer dentro da plataforma YouTube de uma tal maneira maior do que eu. Porque eu não sou grande, eu sou pequeno. Mas você vai crescer porque você vai ter amigos, você vai ter quem vê os seus vídeos, quem roda os seus vídeos. Igual já tem amigos que eu vejo que eu rodo os vídeos deles também. Tem outros aí, teve um hoje que me chamou. Ah, vai lá no meu vídeo. Tem um que vem sempre quando eu tô em live. Ah, foi até no vídeo de um amigo. Só vem quando eu tô em live ao vivo. Pra falar, ah, tem trabalho novo no canal. Aí lembra de vir no meu canal. Eu não vou no canal de ninguém pra falar. Eu fico aqui na minha, eu faço o meu trabalho. Eu não falo a hora que eu vou entrar no ar. Você tá entendendo? Mas eu tenho as pessoas certas. Eu estou ali com elas todo dia e mandando sempre alguém. Eu não gosto de falar. Mas eu estou sempre fazendo esse tipo de trabalho aqui dentro. Porque é assim que eu aprendi. Entendeu? É assim que eu aprendi e é assim que eu faço. Quero mandar também um beijo grande pro meu amigo Maestro. É tombeza, né? Tombeza, né? Do México. É, torno membro aqui do canal também, tá? Eu tava vendo seu vídeo hoje, tá? Eu não deixei comentário nem nada. Eu tava rodando. Tava na... Computador. Então... E outros mais também. É... Que teve trabalho hoje. E se bem que tava todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu vi bastante. Que vocês continuem. Pra não perder as horas de vocês. Tem muita gente perdendo as horas porque não fez durante o ano. Continue. Continue firme. Tá? Continue gravando. Por que que é? Ah, mas ela vai... Não. Eu vou ganhar minhas horas do mesmo jeito. Eu vou fazer live na praia. Entendeu? Todo verão eu faço. Agora eu não sei se com essa mudança aí... Que chegou pra mim, ó. Faz... É... Eu faço nas igrejas... É... Ponto turístico. As igrejas turísticas do meu estado. É... Pra mim trabalhar nesses lugares no verão. Pra mim mostrar. E aqui tem um lugar que eu tô querendo mostrar. Que é o lugar lindo. Do que eu amo. Da minha cidade. Então, eu vou mostrar não só ele, quanto vários lugares. Tá? Então, fiquem antenados quando eu entrar no ar. Vai ficar sempre uma estreia marcada de uma hora, duas horas. Mas vai ficar... Vai ficar marcado aí. Tá? E vocês vão ver. Aí vocês vão poder... Saber que... Não sei. Pelo mínimo. Ah... Alguém vendo o vídeo meu agora. Quem é, não sei. Nem imagino. Nem imagino quem possa ser. Mas tá vendo? Tá bom. Chegou a notificação. Mas é alguém de fora, do exterior. Esse horário agora, eles estão todos acordadinhos lá. Então, gente. Não percam o canal de vocês, não. Igual, eu não quero perder o meu. É onde eu vou fazer. Trazer. Inovar. Todo ano, no verão, eu inovo. É igual eu falei. Eu tô tentando... Dar uma repaginada aqui. Né? Pintura, mexer com as coisas de casa. E isso também, em casa, atrapalha. Mão de obra. É escassa essa época. Todo ano, vocês sabem disso. Tá? Então, a gente... Época de Natal. Ih, vocês vão ver, cada um... Eu só sofro é com as músicas. Cara! Que dá direitos autorais. Se não tivesse esse negócio de direitos autorais aí, ia ter muito vídeo bom. Mas aí, tá ruim, né? Mas quando dá, a gente mostra. Então, vamos ficar juntos. Vamos ficar criando e gravando, criando e gravando. É... Agora, eu não tô no juntos ao vivo, não. Eu tô no criando e gravando porque tá no gravado. Como criador, eu estou fazendo no gravado. Tá? E quero que vocês compartilhem. Compartilhem. Entendeu? Compartilhem o máximo. Quando a gente deixa lá na estreia, fica mais fácil que as pessoas vão vendo. Entendeu? Mas eu não deixo na estreia, não. Eu deixo no não listado, porque o membro que tem direito, ele vai lá vendo. Assistindo, deixando comentário. Sempre vai dois, três lá. Comenta. Depois, outra coisa que tá dando muita rentabilidade nos vídeos. Vocês viram o início aí, que eu já mostrei, né? Onde é que tá a monetização? Onde é que tá tudinho direitinho agora? Que tá dando muita rentabilização... 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 Nos vídeos... É o seguinte... É o público que a gente tem, que vem no nosso canal... Eu mesmo sou mãe, eu sou danada pra ir fazer isso. Eu gosto de um vídeo, eu vou lá e eu assisto aquele vídeo. Depois eu vou lá e eu assisto ele novamente. Então, façam isso. Entendeu? Quando vocês gostarem de um vídeo, procura. Vai lá na hashtag... Eu quero ver aquele vídeo que tem alguma coisa lá que me interessou. Alguma coisa ali que eu quero saber. Onde é que tá ensinando? Onde é que tá explicando ali que eu quero... Pegar visão. Entendeu? Não perca tempo. Muitas mudanças, eu estou falando. Tá chegando agora pra 2024, que tá logo ali na porta. E cada dia eu vou falando um pouco pra cada um de vocês, tá? Perto do Natal, eu vou fazer uma brincadeira aqui com os membros do canal, tá? Uhum. Vou fazer. É aquela brincadeira de sempre que eu faço com vocês. Que não é prejudica a ninguém, tá? É liberada aqui pelo YouTube. Vocês são membros, tá? Isso consta aí na... Fala aí. Fala você aí. Não seja membro lá. Consta. Os benefícios. Tá? Ali já consta quais é os benefícios do meu canal. Entendeu? Então, a gente tá sempre fazendo a brincadeira. A Céia Gomes não quis. A Vida Simples pegou. Os 30 pacotinhos que ela ganhou. É pessoas daqui mesmo. Se inscreveu. Pessoas daqui. Que convive aqui. Foi lá. Se inscreveu no canal dela. Teve uma que falou que já foi lá duas vezes. E não tem ninguém que vai falar com ela. Não sei. Bom, não vou me meter nisso aí. Eu também já fui também. E ela nunca está em casa. No dia que ela vai falar. Ah, mas eu fiquei lá 55 minutos. É o dia que eu tô em live no mesmo horário. Estava, né? Porque é agora de... Dezembro tem. Dezembro tem. Santa Luzia. Tem santo pra caramba. E o santo aqui que dá muita... Ei, bruxinha de chuva aqui. Não. Não vai dizer que eu tô querendo. Praia vocês estão querendo chuva. Coisinha assim... É o tal do... O tal não. Com todo respeito aí. Vocês católicos. São Sebastião. A festa é tremenda. E eu não vou perder, não. Eu não perco. Perco nada. Fico lá filmando. Eu fico gravando. Eles me botam pra filmar, pra gravar. E eu fico lá. Minha batucada de Congo tá lá. Eita. E eu gosto pra caramba. É show de bola, gente. Gente, viver é isso. Tá? Não é o cara mais... Ah, mas eu sirvo a Jesus. Eu tava vendo um... Eu não ganhei. O Mike fala... Ah, eu... Pregando. E a rolagem automática... O bote... Fiquei na minha só. Eu achei estranho aquilo ali. Eu achei que era aquele famoso que prega toda noite aí. Nem tem visto ele pregar. Aí fui dar uma olhadinha pra ouvir a oração. Não, era um outro lá, um moreno lá, assim, da minha cor. Falei, caraca, o cara apareceu hoje já com esse tanto de gente aí, seguindo ele. Que que é isso? Não é estranho? Apareceu hoje? Mas aí é com vocês aí. Eu não tenho nada com isso. Eu não quero nem saber. E é com ele também. Deixa ele ser feliz. Deixa pra lá. Tanta coisa acontece nessa vida, né? É... É muito importante. Ser feliz, gente. Vou parar de rir um pouco, porque já tô até rindo da minha risada. A minha risada tá indo longe demais. É... E também já tá fora de hora. Tô acordando. A cara é liberante. Segundo andar. Acorda não. Estudam de manhã. E... É isso que vocês entenderam, que vocês estão entendendo. Chate Carmélia Nunes. Não vai ficar sentadinha aqui na cadeira. Ah, se eu pudesse carregar o computador. Travou, né? Ah, meu notebook. Travou. É... Eu levava pra lá, ligava ele lá e ficava lá. Mas também... Tá meio até complicado pra não ter algum notebook por aí, sabia? Tá. Aqui tá demais. Aqui é... Mas eu sou Carmélia Nunes, né? Então, eu dou meu jeitinho, tô lá certo. Pra mim, fazer uma gravação de qualidade. De qualidade. Eu não tenho câmera fotográfica ainda, não. Não. Mas eu vou ter um dia. Porque tudo que eu tenho aqui foi com dia de YouTube. Cês sabem, né? É... Cês sabem. Então... Não vai deixar de ser. Vamos continuar. Aí sempre... É... Brincando, sorrindo. Gente, eu quero dizer outra coisa aqui. Tá? Eu ouvi de uma pessoa assim. Ei... Você já é uma senhora. Eu falei... Óbvio. Que eu sou uma senhora. Eu tenho um neto. Dois. Tenho dois meninos. Né? Por que que cê tá me falando isso? Ah, não. Porque eu te vejo fazendo umas coisas assim de gente jovem. Parei e pensei. O que que gente jovem faz? O que eu faço? Eu não saio de casa. Eu gravo. Eu vivo aqui no YouTube, no Instagram. Eu vejo... É... Fazendo as... Trends do momento. Os negócios que aparecem aí. Que eu queria saber. Ela não falou, não. Falou, não. Falei, tô nem aí. Falei, vem cá. Não sou de perguntar a idade de ninguém, não. Tu tá quantos anos? A idade de ser minha mãe. Tá preocupada? Assim, gente, o importante é a gente ser feliz. A gente saber chegar, saber sair, saber respeitar o próximo. Entendeu? Brincar, sorrir. Isso aí não ofende ninguém, não. Só aquelas pessoas que têm, sei lá, o que que eles têm. Eu não sei nem dizer. Já aquele... Negócio de... De achar que... O mundo é só dos jovens. Se é... Eu vou ser intrusa nele o resto da minha vida. Enquanto o vida estiver. É. Eu vou. Eu vou. Porque eu... Gente... Aqui dentro é quem manda. Aqui dentro é quem diz... Que eu sou, que eu penso, que eu faço. Assim, aí ela outro dia questionou. Ela falou assim, é você? Esse outro dia foi lá pro negócio onde o... Os jovens... Eles... Aqui tem ali aquele monte que eu tenho até um... Eu vou até tirar daqui, vou trocar, vou botar um outro video shorts lá. Não sei se tá podendo, que eles estão arrumando as perlixas aí. É... De asa dela. Parapente. Olha, eu sempre fui, ué. Já perdi um celular, caiu lá em cima. Quando eu tava no instrutor. Falei, tá. E daí? Sempre fui. É um monte de oração. Falando de lá, sai a turma de parapente, asa delta, uns falam. E a gente é um lugar mais pra lá, afastado, mais deserto assim. Que a gente curte lá, a gente vive tranquilo. É, eu tava passando pro meu marido de longe, eu te vi. Eu falei mesmo assim, engraçado, eu não vejo ninguém, cara. Não. E, o que que aconteceu? Eu achei estranho. Eu falei, eu achei maravilhoso. Deixa um like lá naquele video. Quem diz? Deixa eu não. Deixa eu não. Não deixo. E eu não tô preocupada com isso, não. Tô preocupada com vocês aí do outro lado, que vocês vão ficar me vendo só confinada. Igual aquele pessoal que fica confinado, que eu não aguento viver uma vida daquela de jeito nenhum. Mas eu não tô confinada, não. Eu tô bem livre. Eu só não estou fazendo no ao vivo. No ao vivo eu vou entrar lá uma vez ou outra, assim, pra dar... Epa! Cheguei! Carmelha Nunes, isso aqui, Carmelha Nunes. Entendeu? É assim que eu vou chegar. E não sei os horários, nem os dias. O dia que me der vontade de ligar aqui, eu vou ligar e vou entrar ao vivo aí, vou conversar com vocês. No mais, eu gosto de gravar. Gosto de fazer estreias de uma hora, cinquenta minutos, segurar minhas horas aí, segurar minhas horas. E fora aqueles... Caramba, eu faço muito vídeo, cara. Eu solto três, quatro vídeos por dia, nessa época. Se preparem. Final de semana eu solto o oração sem cessar. Eu solto agora... Agora eu vou soltar esse aqui não, vou botar na comunidade. Eu soltei vídeo hoje, soltei. Soltou amanhã. Entendeu? E vou passar a usar o hábito. Eu vou passar. De acordar cedo. É porque tem que sair cedo. Porque o sol não dá pra pegar, mesmo com protetor e tudo. Mesmo eu tendo a pele escura, vocês que pensam. Tá? Então, eu tenho que pegar, tipo assim... Dormir mais cedo. Entendeu? Parar de dormir à tarde. Dormir mais cedo. Acordar à tarde e dormir de tarde. E levantar cedo. Almoçar cedo. Que é um pouco difícil. Meu horário de almoço é às 14h, às 13h, às 15h. Às vezes eu não tomo café da manhã. Já é um almoço. E voltar assim, o horário habitual de todos. E vai ser assim. E assim nós vamos estar juntos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que eu faço aí? Vai ser os pacotinhos aí. É... 10 likes. É pouco, mas é o que eu tenho. É 10 likes, 10 inscritos e 10 comentários bacanas que cada um vai deixar. E eles vão lá no seu canal. Igual a de sua vida, a vida não estava lá. Dizem que tinha uma outra mulher lá. Não sei quem foi. A minha amiga estava falando. Procurando vida também. Como ela não conhece ninguém dessa área que eles estão misturando aqui agora. Que eles estão vindo de lá, né? Então, a gente tem uma sala também lá. Que às vezes a gente discute entretenimento, alguma coisa lá. Dá 28 pessoas, dá mais. Vocês têm que procurar fazer isso também. É a distância. Vão trabalhar. Vamos nos unir. Que unidos nós somos mais fortes. Isso. Tá? E vamos... Soltar vídeos no Instagram também. Vocês podem soltar vídeos no Instagram. Vou passar a soltar mais também. Antes eu fazia muito vídeo lá. E sintam-se à vontade. Que aonde for da Google, vocês estão em casa. E quando vocês vêm aqueles vídeos bonitos. Aquelas paisagens bonitas. Adoro eu lá na rua. É! É eu. Peço atenção no vídeo que vai ter coisas boas. E acontece de tudo. Quando é alguma coisa ruim, eu corto. Eu corto. Mas eu trago um conteúdo bom. Para que todos vocês possam assistir. Tá? E passar para as pessoas que vocês amam também. E não esquecendo. Você é membro. Você pode ver esse vídeo. Assim que ele já estiver envelopado. Eu falo envelopado. Ai, dentro da thumbnail. Aí vocês vão poder ir lá. E já... Vocês já podem ver. Deixa um comentário. Deixa um like. Entendeu? Que aí depois... Eu vou botar ele na estreia. Amanhã. Amanhã não. Hoje. Logo mais. Ele já vai para a estreia. Eu sempre faço isso. Ai, os que eu fizer. Assim que vai ter dia que eu faço dois, três. Quando é Natal. Ano novo. Alguma coisa assim. Faço três, quatro, cinco. Eu vou enchendo o estúdio. Eu vou gravando. Um monte de aparelho. Eu gravo com um. Gravo com o outro. Ai, eu pego e faço assim. Eu procuro. Deixar de estreia. Para não saindo tudo. Para um dar tempo. Dos outros terem visualizações. Igual eu estava falando para vocês. Passa, gente. A ver o vídeo. Dos seus amigos. Você quer ajudar um amigo? Retorne naquele vídeo que você viu. Que você gostou daquele vídeo. Volta naquele vídeo. Procura ver aquele vídeo novamente. Que você estará ajudando aquela pessoa. Isso é muito importante. E isso que eu mostrei aqui. Para vocês. Quem viu o início do vídeo. Quem não viu. Volta lá e vê novamente. Que vocês vão achar. Como é que nós. E o YouTube. Conseguimos. Quer dizer. Eu nunca fiquei. Assim. De cabeça quente. Desesperada. Porque eu sempre trabalhei muito. Meu nome é trabalho. Tem as lojas. Tem as lojas aí. Eu estou sempre. Daqui a pouquinho. Eu vou divulgar mais um pouquinho. Depois eu vou dormir. Aí amanhã eu divulgo de novo. Tá? Que amanhã. Amanhã que eu falo é hoje. Eu ainda tenho que deixar um gravado. Eu vou deixar um gravado. Tá? Antes de sair dia primeiro. Para fazer. Trazer um programa para vocês. Que eu já sei até onde eu vou. Tá? Já está tudo certinho aí. Ó. Onde que eu ouvi. Mamão com açúcar. Mamão com mel. E vocês. Aproveitem. O máximo. Inovem o canal de vocês. Saia da mesmice. Ah. Porque fulano fez um bolo de mandioca. Eu vou fazer um bolo de mandioca. Botar no meu canal também. Não. Não. Isso aí não vai te levar a nada. Para. 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 Não. Ó. Já falei uma vez. Vou falar outra vez. Parem de trocar. Seis por meia dúzia. Entendeu? Parem. Não vai dar. Nada. Vai ser. Equivalente. Ao mesmo. Então. Vamos alterar. Vamos melhorar. Esse negócio. Tá. Que nós estamos precisando. Muito. Não é pouco não. Meu amor. É muito. De brilhar. Luz própria. Nós já. Temos. É isso aí. Só falta a gente. Colocar ela para funcionar. Ela para funcionar. Mas. Nada. 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 Os meus vídeos que eu fizer. Eu amo. Olha. Na praia tem. Feira de bijuterias. que você vai lá. Você compra. Você escolhe. Você vê que está da coisa linda. Isso é muito importante. Todos nós gostamos. Tem trabalho artesanais. Que as coxeteiras. As mulheres. Faz renda. Esses negócios. É uma coisa bonita. É uma coisa loucura. Tá. É isso que nós vamos ver. Entendeu? Que nós vamos mostrar para vocês. E algumas coisas que acontecem também. Que sempre acontece. Tá. Eu amarro minha canga e já vou andando. Porque não dá para você sair de carro. Não dá para você pegar um coletivo. Porque o trânsito no ano. E você a pé. Você anda mais. E outra coisa. A praia é ali. Só que a praia que eu vou. Lá é longe. As outras que eu fui. Eu vou ter que pegar coletivo sim. Porque. Não dá para eu ir andando. Entendeu? Mesmo com todo esse trânsito. Então é onde que eu vou ter que acordar cedinho. Essa é a minha dificuldade. É difícil. É difícil. É difícil. Mas eu vou conseguir. Entendeu? Eu vou voltar ao horário normal. Quando é que era meu horário normal. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei quando é que era meu horário normal. Porque... Esse horário é normal, gente. Gente é gente. Qualquer horário. Qualquer horário você está normal. Você está entendendo? Então, vocês vão ver assim. Vocês vão falar assim. Ah! Ela está fazendo isso agora. Ela mudou o nicho. Não. Eu não mudei o nicho. Oração sem cessar continua. Eu continuo fazendo os vídeos. Eu continuo fazendo... Ah, é. Trazendo entretenimento. Entretenimento. Atração. Coisas novas. Coisas boas aqui pra dentro. Eu só não falo da vida dos outros. Coisas boas. Tá? Que é o que todos nós youtubers precisamos de fazer. Serem criadores daquela passada na comunidade. Você já fez lá a sua... Escreveu lá a sua biografia. Lá a sua criação. Tá? É. Tá tendo aí. Todos os criadores estão escrevendo lá. Que age, que não age. Tá sendo massa. Passa a sua. Também. Entendeu? Você vai lá... E... Comunidade. Lá vai estar explicando tudinho. Como é que você vai fazer. Tudo certinho. Você só vai escrever. Tá? E lá você vai botar o arroba com o seu nome. Como foi você. Que é o autor. Aquilo que você escreveu ali. Que é bom para o criador. Um dando uma dica para o outro. Isso é maravilhoso. Tá? E nunca esquecendo que nós temos aqui dentro. Suporte. Nós temos central de ajuda. Tá? Para nos ajudar a solucionar qualquer problema em nosso canal. Eles estão sempre prontos. Essa equipe maravilhosa para nos ajudar. Não vai em conversinha daqui, conversinha dali. Vai no caminho certo. Tá? Vai no suporte. Procure saber. Procure falar o que está acontecendo com você. Com o seu canal. É... Que... Sei lá. Eu não sei o que está passando na sua cabeça. Mas vai. Eu não fico em momento não. Porque eu... Às vezes eu vou só. Quando eles me mandam alguma coisa para eu fazer. Eu vou lá. Eu vou fazer isso aqui. Pô. Tem um negócio aqui que eu não consegui fazer até hoje. O YouTube sabe o que que é. Mas eu vou fazer. Eu estava lá sentada lá na cozinha. Eles estavam conversando comigo. Mas vamos conseguir fazer rapidinho aí. Porque eu... Eu não sou muito cabeçadora, não. Sou nada. Eu pego no ar as coisas. E isso é hiper, super importante para cada um de nós. Gente, fica com raiva de mim, não. Não fica porque eu não sou uma pessoa que deseja mal a ninguém. Eu quero ver vocês todos felizes. Eu quero que todos cresçam e apareçam. E sejam divulgados aqui dentro. Entendeu? Como o melhor canal da YouTube. É isso aí. Como o melhor. Todos sejam o melhor. Tá? Participe mais. Deixe o like. Não deixou? Deixa. Não é mesmo. Torne-se mesmo. Para você ver os vídeos meus. Para você ver tudo em primeiro. De que os outros, tudo seja vai lá. Você já vai poder ir na aba comunidade. Você já vai chegar lá. Você já vai entrar. O vídeo já vai estar lá dentro. Você vai poder ver. E saber o que eu fiz. O que eu falei. O que está acontecendo. Você já vai ser o primeiro. a saber, entendeu? Aí depois vai para o público, os inscritos todos, porque por mim todos os inscritos seriam membros, vocês sabem disso, né? Eu tentei, eu tentei, mas aí eles acharam que era só aquilo, aí não dá, aí não dá, entendeu? Mas vira e mexe aqui, eu sou muito presenteada aqui com o Seja Membro, é, as pessoas vêm cá no canal e presenteiam, dou o Seja Membro, e isso é muito importante, então vocês que estão aí, fiquem sempre atentos, querem ser membro, porque sempre chega um ou outro e vai lá e joga aí o Seja Membro, ao invés de jogar um Superchat, joga um Seja Membro, que isso também me ajuda, entendeu? Todos os dois, Superchat, Seja Membro, torna-se membro, isso só vem nos ajudando a cada dia mais aqui dentro do YouTube. Basta a pessoa se conscientizar, ei, é YouTube? Eu vou lá, eu vou fazer, mas eu vou fazer para ser visto, para aquela pessoa lembrar de mim, aquela pessoa ir no meu canal também, entendeu? Entendeu? Porque todos nós trabalhamos assim. Eu sou honesta, eu não tenho muito tempo de ir em canal, canal, não. Não por causa do trabalho aqui dentro, que eu tenho que fazer. Inclusive, hoje eu estava até conversando com um amigo, é muito canal e eu tenho uns trabalhos aí que, cara, é trabalho mesmo. E trabalha, trabalha. Então, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Então, vamos pensar assim, vamos agir assim, vamos ser assim, vamos fazer as coisas assim, e vamos esquecer esse negócio de que, se der eu faço, se não der, eu não vou monetizar. Está monetizando muita gente, está monetizando. Mas está monetizando a galera aí que está trabalhando e eu estou feliz da vida aí com os que estão sendo monetizados aí, que são gente que merece. Então, com o canal tudo, ó, ok. Tá? Eu estou sabendo de tudo, eu sei de tudo. Cheguei em primeira mão, criador, recebe logo. Vai lá, se inscreve, assina, ativa o sininho para todas as notificações em português e você também vai receber. Você vai saber o que pode, o que não pode. Leia as diretrizes, leia tudo o que está dizendo, o que pode, o que não pode. E procure cumprir. Você fazendo essas coisas, você estará apto a não ter complicação nenhuma em seu canal. Nada, nada. Você vai estar sorridente, feliz, sempre. Porque você fez tudo certo, você não errou. Então, procure fazer isso, procura ver isso aí. Procura ver, faz o que eu estou falando, é sério. É ótimo. É uma maravilha. Você vai pensar assim. Carmelha falou, e eu não tinha me ligado. Uhum. Temos tudinho gravado, tudo nas playlists. Vê como é que você vai arrumar o seu canal agora. Agora. Os shorts, todos eles vão ser com músicas. Sim. 2024. Muita mudança. Eu vou falar mais um pouco. É daqui a pouco, quando eu for gravar. Daqui a pouco. E agora é de manhã. Eu vou gravar daqui a pouco. À noite. Agora é de manhã, mas preste bem atenção. Esse vídeo vai lá à tarde. Você tem o dia todo. Pra você ver esse vídeo. Você que é membro, você não tem desculpa. Você ir lá e ver o vídeo. Deixar o comentário. E deixar o seu like. Entendeu? Agora, quem não é membro. Sinta-se à vontade. Seja membro desse canal. Torne-se membro. E continue aí conosco. Eu agradeço ao YouTube. E a Google. De todo o coração. Desde o dia que eu entrei aqui. Até o dia de hoje. Tá? E... Não me arrependi nenhum dia. Não. Não. Passei... Tem muita história pra contar, gente. Tem muito vídeo pra fazer. É muita coisa que vocês têm pra ouvir. Então, eu não vou ficar falando todinha agora, não. Então... Mais uma vez. Você chegou agora. Você tá lá... Fora. Então, é isso aqui, ó. Cadê você? Aqui. Ó. As novas ferramentas, ó. E já tá aqui, ó. Já completou. Tá? Sem. Mas eu não vou ficar aqui só atrás de cem, não. Tá aí, ó. No verde. Eu já tenho mil cem. Mas eu tenho o mínimo. Eu quero mais. Eu quero o máximo. Então, eu vou trabalhar. Eu vou continuar a trabalhar. Vou continuar fazendo... Live no gravado. Criando e gravando. Eu vou continuar trazendo aqui o conteúdo para o YouTube. Eu vou continuar trazendo shorts. Tá? E muito mais infinidades de coisas que é para que... Para a YouTube. Para engajar vocês que estão aí e dizer a vocês, passem na comunidade. Engajamento é na comunidade. Vai lá. Visite aqueles que estão lá para você se inscrever, para você comentar, você fazer amizade. Nós temos comunidade. É isso. Se você não tem uma comunidade grande, tá? O seu canal, ele pode ter aí cem mil, duzentos mil, trezentos mil. Mas se você não tem uma comunidade com mil inscritos... Dá ruim. Então, dá ruim que eu diria assim. O seu canal fique ali. Parado. O segredo está na comunidade. Não tenha medo de comunidade. Seja lá. Entra. E sinta-se à vontade. Fica feliz, inclusive na minha. Toma um cafezinho. Conversa. Bate papo com um. Bate papo com o outro. Clica lá nos perfilzinhos. Estão lá. Estão lá todinho te esperando. Se não foi... Então, vai que está em tempo. Tia... I love you. Pra mim, pra você e pra quem mais. É da paz aí. Fala assim. Eu. Ha, ha. Ha, ha.